Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, quem fala é o Valdeci? Então pessoal, hoje quero falar pessoal, o significado de você sonhar que tira dente da boca Sonhar que arranca dente da boca, depois o dentista coloca outro dente Sonhar que arranca o dente, depois no sonho nasce outro dente, tá bom? É um sonho muito comum, tá bom? Olha só, sonhar que arranca seus dentes da frente e depois arruma ou coloca outro dente Então, esse sonho significa que você está consertando a vida aos poucos A pessoa está com vergonha da sua aparência ou com medo de ser rejeitado por alguém Pode-se sentir que a sua aparência não está da forma que você gostaria Mas, em todo caso, no sonho você arruma o dente Significa que você está arrumando a sua vida, superando as dificuldades E que Deus está trazendo coisa nova para a sua vida Mesmo que você esteja tendo dificuldade para aceitar o processo de transformação No sonho, onde você perde o dente e nasce outro Ou você coloca outro dente, significa renovação para a sua vida Entendeu? Significa que Deus está te abençoando e tirando coisas ruins da sua vida Entendeu? Então você tem que aceitar o processo de transformação Mesmo que seja um pouquinho difícil para você aceitar Mas você tem que aceitar, tá bom? Então acredito que seja um sonho positivo Tirar um dente no sonho e nascer outro Ou você colocar outro dente Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!